E o momento mais temido por mim chegou Eu tava evitando, porque eu tava treinando Eu vou fazer uma receita da Dani Que é a torta holandesa Também tá entre as receitas de mais sucesso e tal Então seguindo esse conceito de receitas com muitos views Receitas virais Vou fazer a da Dani também ver se dá certo Que é a torta holandesa O problema da torta holandesa da Dani É que ela resolveu dificultar Eu vi em vários canais o negócio fácil Ela decidiu fazer com creme musseline Porque eu não sei Nesse lugar que ela me colocou Então pra fazer um creme musseline A gente começa fazendo um creme de confeiteiro No bigode das antigas, antigassas Eu fiz um creme de confeiteiro Então eu vou refazer aqui um creme de confeiteiro Só que totalmente sozinho mesmo Você pega essa panela bonitona Joga um litro de leite nessa panelinha Depois desse litro de leite Você pega 125 gramas de açúcar Aqui tem 250 Então você coloca a metade desse açúcar aqui dentro Eu vou ser meio no olho Não sei se isso aqui é indicado a fazer Eu tô fazendo Uma fava de baunilha Ou extrato de baunilha Aqui em casa Aí fava de baunilha Então eu vou usar Então cortou aqui no meio Na longitude você corta sua favinha Eu na verdade tô com medo de Estragar essa tabuinha dela Deve ser só pra decoração Jogou aqui a baunilha Nunca consigo Toma da mesa pra não levar xingo depois Nem tinha pensado nisso É porque a gente é da mesma família Nossa Até pra abrir o negócio Eu apanho E jogou a favinha Grãozinhos Isso aqui você guarda pra fazer extrato de baunilha Dani já ensinou vocês mil vezes onde clica Então você clica Ó tem mais Isso aqui vale dinheiro Tá isso aqui você deixa né Não mexe Mexe? É pra ficar mexendo? Pra misturar Misturar o açúcar Daí começam essas coisas de confeitaria Que é o que? É dois processos ao mesmo tempo Você pega uma tigela Uma cumbuca Um bowl Do jeito que você chamar Tá no mesmo E você joga os outros 125 gramas de açúcar Grama gente É isso aí mesmo Grama Usa uma balança Ah mas não tem balança Compra uma balança Com 240 gramas de gemas É ovo isso aqui hein Eu até vou contar quantos foram Você contou quantos foram? Foram muitos 240 gramas de gema A gente tá falando de uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze gemas aqui É muita gema Brasil Daí você mistura Se eu tô fazendo você vai conseguir fazer também Não desista da gente Não desiste de você fácil assim não Misturou isso aqui Põe amido 80 gramas de amido Conhecido como maisena em alguns lugares do mundo Misturou o amido Mistura bem senão empelota hein Sem empelotar gente Mistura bem Minha mãe é a sem direção Parece que tá bem misturado O fuê parece ser rápido pra misturar coisa Por enquanto é isso A gente vai esperar esse leite ferver Eu vou jogar no forninho aqui de trás Pra ir mais rápido Porque esse fogo aqui é bem ruim Agora que a gente vai tirar a prova Que se um mortal mediano, medíocre na cozinha Consegue fazer uma receita da Dani Noce Vamos começar por essa que é mais fácil Ó lá Aqui começou a ferver O que que o Dani Daniel diz? É pra misturar esse leite fervendo Aqui nessa mistura de gemas Só que é pra colocar três conchas por vez Se não, eita Se não o que acontece? Vocês já sabem o que acontece Vira um omeletão A gente não quer isso Porque vai cozinhar o ovo Então ó Eu coloco Ai é sempre mexendo Sempre mexendo Agora eu lembrei Nossa eu nem acredito que eu tô fazendo esse processo Misturou? O que que você faz? Liga o fogo aqui ó Pega uma peneira Coloca aqui na sua panelinha Olha que ninja isso daqui Daí você pega essa mistura aqui E volta Peneirando Olha toda a baunilha aqui Você acha que eu vou deixar essa baunilha? E mexendo sem parar pra não empelotar Ela diz Cheirinho de queimado É porque você derrubou Derrubeu o que? O cheiro de queimado vem daqui ó Bem é isso É um creme de confeiteiro defumado Não pare de mexer Senão vai empelotar Então vamos continuar mexendo Olha ele vai engrossando Ó tá começando a empelotar o meu na real Nossa aqui não é pra mim Devia ter feito isso O dela é liso É lógico É da Dani né Ela diz que quando sai a primeira bolha Conta um minuto Não tô vendo bolha nenhuma saindo aqui Ó primeira bolha Mil e um Mil e dois Mexe um minuto Depois da primeira bolha Um minuto Pronto o meu creme de confeiteiro Olha que maravilhoso Estamos vivos Deixa eu ver se tá com gosto De creme de confeiteiro Que eu conheço Tá bom meu creme de confeiteiro Fiquei feliz agora Pegou Negócio pra evitar se queimar Já me queimei muito nesse programa Colocou no outro recipiente Não tá com cara de ovo cozinhado né Parece que tá bom Acho que deu uma mini passada Já tá mais liso né Mas aí de novo a história Da primeira tentativa Do primeiro filho Próximo sai melhor Tá competente Daí é o seguinte Creme de musseline o que que é? Muita manteiga 400 gramas de manteiga Enfia num lugar Numa tigela Que já tá empomada Eu não sei se é empomada Eu acho que é Manteiga sem sal Porque na confeitaria É sempre manteiga sem sal Daí ó É pra manteiga ficar branquinha E fofinha Eu acho Acho Que é isso daqui Mas o que que muda né Porque tá com o mesmo gosto ainda De manteiga Eu tô achando que esse aqui é o ponto Porque comparando com a cor da manteiga A hora que começou Tá branquinho E daí o mesmo esquema É pra fazer com Creme de confeiteiro Porque se ele estivesse na geladeira Você tem que deixar ele liso de novo Como ele já faz um tempo Que ele tá aqui Eu vou só dar uma batidinha É pra bater Até ele ficar mais leve também Esse creme Colocar ar A gente faz a batedeira Pra colocar ar aqui Acho que é isso daí ó Tá bem lisinho O que a gente vai fazer É o creme musseline Que é nada mais Nada menos Que misturar O creme de confeiteiro Com essa manteiga Ou vice-versa O creme de confeiteiro Tá quente ainda Não sei se eu podia fazer isso Tá Se eu não puder fazer isso Desculpa gente Desculpa amor Mas não vejo por que não também Por causa da manteiga né Mas o que que aconteceria com a manteiga Derrete Ixi é verdade ó A manteiga tá ficando toda cagada Mas vai mexendo Quem sabe volta A manteiga virou manteiga mãe Bate bate com Ai não gosto Vai esquentar mais Acabei de acabar com o negócio Ficou tudo aqui ó Sorado Sei lá o que Não é o coxegue Não tava claro isso daí Vou peneirar isso daí Não O que passar é o soro É a gordura que soltou Vou peneirar isso daqui Não façam igual a mim Não misturem Creme de confeiteiro Quentíssimo A manteiga Vai soltar gordura Vai dar errado Vou perder isso daqui Não vou perder isso daqui Qual coisa a gente joga uma gelatina aqui Que firma tudo Mas eu acho que não precisa peneirar Paulo Ah eu acho que precisa Olha aqui ó Faz esse negócio aqui no canto Eu não quero esse churume É mas não sai nada na peneira Não sai filho Não vai sair Bem Vamos evitar pegar as partes Nossa Olha a lambança que eu fiz velho Vamos dar um jeito Que a gente é brasileira Só não pegar os do cantinho Vamos montar a nossa torta A Dani coloca acetato Vai sem acetato nosso No roots mesmo Então o roots qual é que é Untar a forma Fiz tudo errado né Devia ter cortado a forma Antes de ter untado A gente faz assim ó Porque tem que ser do tamanho da forma né O acetato Gruda o acetato O papel E corta em volta Boa Corta em volta Grande Jô Nossa Eu seria muito reprovado Na aula de artes plásticas Igualzinha a perfeição Que a Dani faz Vamos dar um acabamento fino Só tirar daqui Isso aí Se eu dou o seu papel manteiga Da sua preferência Coloca no fundo da forma E ó Como tá sem acetato Vou pegar mais a manteiguinha E vou untar aqui dentro Pra desenformar depois É mais fácil de desenformar Beleza Untada a forma E agora preparar os biscoitos Que é o seguinte Pra molhar o biscoito Estamos com o mise en place Uma xícara de leite Com uma colher Vou usar uma tampa né Uma tampa De extrato de baunilha Você pode usar a essência no lugar Ou a baunilha fava Acho que em fava não Tem que ser a essência ou o extrato Isso aqui é a essência E uma colher de sopa de açúcar Misturou isso aqui Tudo muito bem Você pode usar o biscoito Da sua preferência A Dani usou esse daqui Porque eu acho que esse é o que tem mais caro De torta holandesa E ela diz Pra não molhar muito Pra não ficar aquele biscoito Sabe? Muito mole Muito molão Daí você molha Vai colocando no fundo da forma Aqui assim ó Tem gente que faz esse fundo aqui Triturando o biscoito Fazendo tipo aquela arinha de praia Mas eu vou seguir a mestra aqui ó É o biscoito inteiro Do que o biscoito triturado Olha Nasceu pra esses biscoitinhos Que loucura velho Cara Isso aqui é mais difícil do que parece É isso aí A Dani não fez Mas eu vou fazer Que é Colocar o biscoitinho aqui por fora Na barreirinha Vai por fora da torta holandesa Será que vai desenformar isso daqui? Beleza Agora é o que? Preencher com creme Aqui já deu uma engrossada aqui Que não pode acontecer isso daqui Entendeu? Eu vou de novo Fofinho Gostoso Desculpa a deuses da confeitaria Que eu joguei no negócio quente É assim que funciona Eu vou contar? Hum Tá delicioso Vamos de concha então Que a gente fez besteira Colocou a concha aqui Só pra não pegar essa gordura né Vocês estão vendo aqui ó Essa gordurinha no canto Vamos evitar ela Clássico do interior de São Paulo Não da Holanda Esse é o Brasil Maravilhoso O Brasil devia representar a culinária mundial Olha que coisa bonita Não acredito que eu tô fazendo uma torta Cada dia eu tô mais empolgado com esse programa E a gordura acabou ficando no boa ó A gordura acabou ficando na cumbuco ó Deu pra salvar Você vê aqui é a cozinha do improviso Fiz alguma coisa errada Porque o da Dani ficou bem mais liso que o meu Ela disse 5 horas na geladeira 5 horinhas a gente já se vê Última fase do nossa torta holandesa Será que eu consigo? Essa maravilha? Essa dificuldade versão da NL Noce Agora é ganache É o seguinte Liga o fogo E daí você joga Já esqueci o que você joga Abre o seu processador Se você não tiver processador Usa liquidificador Pega 300 gramas de chocolate 70% Bote amargo E reserve Deixa ele reservado Você pega creme de leite fresco Creme de leite fresco Pra quem nunca viu Esse negócio aqui Parece um inorgutão Que fica na parte fresca da geladeira Tem que ser o creme de leite fresco Que a gente vai ferver Esse creme de leite fresco Fechou Joga aqui na panelinha E junto na panelinha Você vai juntar duas colheres De sopa de glucose Cara, glucose você pode substituir por mel Vai dar mais brilho Mais elasticidade Isso aqui vende em Coisa de casa De confeiteiro, sabe? E toda cidade tem Dá uma molhadinha na sua colher Pra auxiliar Que isso aqui também é outro inferninho Pra tirar Pega a glucose E chora aqui, ó Demora de qualquer maneira Exercício de paciência A glucose Não é um absurdo isso aqui? É tipo o caramujo da confeitaria Caramujo sonolento Eu não tenho paciência Então eu vou pro número 2 já Coloca mais mesmo Porque você não vai ter paciência Que nem eu Aff, dá uma aflição isso aqui Use esse negócio aqui Porque daí ele prende no negócio Que você usa Isso aqui é uma pegadinha da confeitaria Você deixa ferver isso aqui Isso aqui eu aprendi vendo dano inúcio Isso aqui, ó Você faz perto de finalizar, né? Porque Não sei porquê Pra ficar com uma consistência melhor Mais bonito e tal Olha lá, tá fervendo Ferveu Desligou Você joga em cima do seu chocolate, ó Tá vendo? E daí o que você vai fazer? Vai tampar Deixa uns 3 minutos aqui Que já vai dando aquela derretida no chocolate O porquê? Não sei Mas é assim que faz essa ganache Passou os 3 minutinhos aqui Processa Olha que lindo, velho Olha isso, brother É um filho meu Daí você pega 20 gramas de manteiga gelada Tem que ser gelada Porque isso aqui vai dar mais brilho Lau Processa mais Não tá indo essa manteiga? Consistente essa ganache aí, hein? É tipo... Pá Cara, não tá misturando essa manteiga aqui É comigo esse lance? Mas tá muito dura? Eu acho que sim Era pra colocar gelada Ah, tem manteiga aí Será que eu coloco mais que... Não Aqui foi, hein? Habemos ganache Não tô nem acreditando, velho Agora vamos ver se a gente tem torta Se não tiver torta A gente come isso aqui de colherada Não é? Olha isso, meu irmão Agora sabe qual que é a diferença entre eu e a Dani? Ela colocaria a ganache num potinho E daí ela viria do potinho e finalizaria Eu vou fazer isso? Eu não quero lavar essa louça Agora, ó Nossa torta Deliciosa Tô achando que ia facinho isso aí, ó Ó, ó Ah, achei que a bolacha não vai sair de... Ah, vai Uh, uh Que da hora Ficou meio feinha, né? O porte fora Um pouquinho feinha, mas tudo bem É nossa filha Fiz uma torta holandesa Ah, porque agora eu tiro daqui, né? Tipo a Dani Vamos que ela tira esse negócio Nossa, ela tira de um jeito muito maluco isso aqui Ela pega esse negócio aqui, ó Vamos ver É tipo um levantador de bolo isso E ela enfia meio embaixo do papel Ah, é isso Ai, que belezura Isso dá medo demais Caramba, velho É um pouco torto Você tá brincando comigo, velho E agora, ó Tá dura a minha Porque a dela, ela joga Ela joga daqui, assim, direto Mas a minha é essa daqui É o que a gente tem Aqui, ó Tá bonita Elástica, até brilhante Uma camadona bem chocolatuda por cima Caramba, velho Isso aqui é uma conquista pra mim Passar no meio é fácil Eu quero ver arrumar as bordas Não é? Podia ser assim, só Pronto, termina aí Vocês pegaram o espírito É só é Continua passando a ganache Tô achando que é isso Tô muito feliz com a minha primeira torta holandesa E provavelmente a última E aí que eu faria a diferente? Eu acho que eu passei muito do ponto do creme de confeiteiro A bolacha no molharia Tentaria deixar mais reto o creme E faria a ganache um pouquinho mais líquida Mas tá intenso Isso aqui tá intenso Muita glucosa mesmo Hum, fica... Vai ficar bom na boca Fica bom na boca Demais Sobrou bastante ganache Antes de finalizar Vou fazer um truque aqui, ó Às vezes eu ajudo a Dani Creme de leite fresco Bem gelado E... Nossa, cansa demais Agora foi Isso aqui é pra servir Sem açúcar mesmo Pra servir junto com o bolo E daí dá uma frescor Tô empolgada Nossa, a primeira torta holandesa brasileira A gente nunca esquece Vou pegar um pedaço ignorante Que nem a Dani pega Uh, olha lá Ficou bonita Qual que é a nossa diferença Entre a gente e a Dani Acabamento Essa é a diferença Olha aí, isso dá até chantilly Isso aí não tem no coiso da Dani Olha lá, certinha Podia até mais bonita? Podia É a primeira Você consegue fazer na sua casa As receitas da Dani são possíveis Tô pensando no thumb Eu coloco uma outra foto pra enganar De torta holandesa Assim, tá feita, tal, mas Não, você tem a hora sua Olha lá Veja Tá deliciosa Tá com gosto do que? Nossa, é muito bom Nossa Fica diferente E a bolachinha no fundo? Nossa, tá divino Agora eu vou colocar coisa aqui Deixa eu experimentar com esse Hum Hum Mãe Hum Hum Divino Sem açúcar pra contrabalancear com Totalmente E fresquinho, geladinho Muito bom Gente Não vou te criticar Tá de parabéns A vida, meus amigos, é assim Primeiro você aprende a fazer Só fazer Depois você vai aprendendo a fazer bonito E mais bonito E mais bonito Então antes de estar junto comigo Nesse momento fazendo Faz essa torta holandesa na sua casa Diz pra mim como que ela ficou Me marca no Instagram Marca a Daniel no Instagram E é isso A gente se vê no próximo Bigode na cozinha E se você viu até aqui E gostou Você comenta É feio Mas eu que fiz Aliás é o seguinte Assiste o vlog Que vai aparecer aqui Assiste esse vlog E me segue no Instagram Vai lá Tem um monte de gente que tá assistindo aqui Que não me segue no Instagram Segue no meu Instagram Que tá aqui Falou, tchau 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 Tchau